Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje, trio super nova, tá bom? Lau, Kid e Luffy, tá bom? One Piece do Darui, Fit Enigma e Fit o Bazara, ok? Então já deixa o like, já se inscreve aqui, eu tô bem hypada. Conheço o Bazara, gente, no aniversário da Luana que teve, pra quem acompanhou os stories, pra quem me segue no Instagram, sabe disso, né? Sabe que teve esse rolê aí, foi muito legal. E o Bazara é muito gente boa, amiga. Não só o Darui, perdão, conheço o Darui, né? E o Bazara também, né? Então eu acabei confundindo aqui os dois, aqui, não sei quem eu falei primeiro, mas eu acabei conhecendo os dois, tanto o Darui quanto o Bazara, são pessoas super gente boa, cara. E esse som já lançou, deixa eu ver, tem quanto tempo? Há 11 dias atrás, tá bom? Então eu vou estar trazendo aqui pro canal, deixa o like, se inscreva, mano, enigma, nem imagino, mas eu sinto que tá muito épico isso aqui. Então já deixa o like, tamo junto e vamo pro som, cara. Uma nova era de piratas se formaram, os mares como conhecemos se acabaram, os piores dentre os piores da pior geração. Eu fui marcado pelo passado, vi que não teria mais salvação, todos os jubis perquisados, te enganam de mim o meu coração, no coração do azor, noção, aflita da ofertação, rediria a cura da minha doença e mentora de cirurgião. Amor de coração, por você que eu sigo minha ambição, por meus erros que eu cometi, essa é minha solução, isso que eu criei, piratas do coração. Deixa eu me sal, junto a morte de quem me enfrentou. Eu acabei com os que riram dos meus sonhos. Sei que fosse esse imenso do juclau, mas medo hoje eu me serei. Por que tem meu mero imperador, não serviria pra ser rei. É a carga do rei, mas é sonho, de piratas que não tem ambições. Ouvir disse que eu me aproximo, mas o fim está próximo. Desde pequeno eu já sabia, que o rei dos piratas seria. Me enxicando, eu me jogo aos mares, essa é minha vontade. Pois o rei dos piratas é o homem, mas libertar. É, Gafard tá chegando, hein? Uma ching live, hein? Meus irmãos, eu dei minha tripulação. Me importa se nada, minha corte e justiça na minha frente, vou parar primeiro. Dime quem for pulo na cama, meu, vou comprar guerra até como onde tem. Bem breve, os mares vão se agitar. Quem está no topo, logo não estará. Decido quando isso vai acabar. Então vem lá de frente. Grata que não tem nada a te ver. E é mal que um desses pode fazer. Decido não acabar enquanto o coração bater. Ninguém poderá me impedir de sonhar. Acabo com aquele que tesoura. Esse marido que vou comandar. One, two, four, chacabaré. Olha o chão. Acabar a nova era e onda com o mundo. Ninguém poderá me impedir de sonhar. Acabo com aquele que tesoura. Esse marido que eu vou comandar. One, two, three, four, chacabaré. Esse mar é nosso e está na nossa mão. Os piores membros dessa piada geração. Bem-vindo a minha sala. Aqui tudo eu posso controlar. Mano, eu amo todo o seu peito. Eu te amo. Um, um, um. Pra trás deles não vou ficar. Sozinho eu posso se enfrentar. Um, 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 um. Um, 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 um Vai se resolver, Ionigashima E eu livrei países, insisti, tipo cair É pro meu sonho final E hoje vai te fugir Maiores é Deus do governo mundial Que eu tô tegando Seu dor só É o que me quer Meu quando eu vou Eu sei que o reino de nós vai me parecer Eu sou contra eu Como que eu pude perder Não vai mais acontecer Como o seu vencido Onde e como eu vou morrer Nossa, barata É o que eu vou ter Tudo bem Mano, que água Hoje é super a tristeza que irá ser derrotado Espero que sua fruta esteja despertado Concentra minha fruta Estou totalmentewig Se seu nome final É melhor que sua ideia de ser Essa é uma determinada Que vocês nunca viram Pelo menos três decisões Nós conseguirão É isso, meu irmão. Vem entre nós três, o rei é o que vou ser. O fim. Se aproxima o que vai acontecer. Os mares se moveram. Será que eu posso vencer o triunfo? Será que esse é o final dos meus sonhos? Sei que meu objetivo não mudou. Que especial é esse, meu irmão? Caramba! Caramba! Acabaremos com tudo. Uma nova era e um novo mundo. Ninguém poderá viver de risco. Mas pega! É isso que eu vou comandar. Em cima da nossa ruína, na nossa mão. Os piores membros dessa viajera são. Cara, é o tipo de música que quando ocorre o rolê, a gente toca essas músicas aqui, todo mundo canta, aí depois a gente sai do rolê sem voz, roca, sabe? De tanto... Mano, que música perfeita, gente! Eu tô revendo... Se vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu não vou falar. Eu tô revendo. Eu tava vendo lá no comecinho de um ano, mas como eu tava lançando na época, o começo de um ano, tá, 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 eu parei. Né? Que foi na história do Oden. Daí eu voltei pra trás e comecei a assistir. Mas, mano, eu sempre falo, eu tô, eu vou assistir, eu vou assistir. Eu sei que em agosto vai chegar o Gear 5, né? E eu falei, mano, quer saber? Eu vou pegar a parte de um ano de novo, eu vou começar a assistir um live, porque eu quero muito ver, né? Mas talvez não. Talvez eu vou rever na minha calma aí de novo, do jeito que eu tô revendo aí, na tranquilidade. Talvez nem vai dar pra acompanhar o Gear 5 aí dele, porque... É... Não sei, eu tô vendo como eu vou fazer, mano. Eu tô vendo como eu posso fazer isso aqui. Como é que eu... Porque eu quero muito acompanhar quando lançar, mas tem... É tipo assim, eu tenho que começar o ano de novo, né? Tipo assim, a saga de um ano, no caso, porque... É... Eu acho que eu vou começar a saga de um ano, porque não tem como eu... Os semanais que foram lançando aí, porque eu parei na história do Oden. Então eu tenho que começar a partir de um ano primeiro, né? E aí... É isso aí. Então, eu acho que eu vou fazer isso aí. Tô aqui conversando com vocês, então eu acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou te separar um dia até ir na live pra assistir a partir de um ano, pra deixar tudo ok, né? Todos os semanais que eu não vi ainda, deixar tudo ok, já assistido bonitinho, pra aí sim, né? Quando chegar os semanais de One Piece, a gente for assistindo aqui, né? Eu for assistindo em live. Não perder, porque eu não quero perder, mano. Eu sei que vai chegar aqui. Eu não quero perder, mano. Eu não aceito perder isso aqui. Não ver na hora. Eu não aceito. Então, eu quero ver muito isso aqui em live. Então, é isso, gente. Esse som ficou incrível. Cara, Darui. Gente, olha o peso. Darui, Enigma e Basara. Sério. Na moral, não tem como ficar ruim o som desse. Não tem como. É uma coisa assim... Foda. Mano, ficou simplesmente muito foda, cara. É sensacional. É esse tipo de música que eu curto. É esse tipo de música que você fica viciada, você fica escutando ali. Apesar dela ter assistido 5 minutos, eu acho que ela foi bem separada, né? Pra cada um cantar a sua parte ali. Eu acho que ficou muito perfeito, né? Do jeito que eles fizeram aqui. E, mano, ficou incrível, gente. Incrível. E, assim, eu tô muito ansiosa. Eu tô muito animada pra ver como foi a luta ali. Apesar de eu ter reagido vários sons que contam, né? Sobre a luta do Kaido, né? Do Luffy, do Kid, o Lau junto contra a Big Mom ali, né? Mas eu não vi no anime ainda. Eu vi pelo que eu reagi. Eu ainda no anime em si. Eu não cheguei a ver isso aqui. Então eu tô muito ansiosa, cara. Por isso que eu tô falando pra vocês, hein? Então se você quiser acompanhar, aqui na descrição tem onde eu faço as roxinhas. O link das lives onde eu faço as lives nas roxinhas. Tem no Discord também o meu Instagram. Acompanha lá bonitinho. Pra quando eu lançar aí, pô, vamos assistir tal dia. Começar a assistir a parte de um ano tal dia. Se vocês quiserem acompanhar, acompanha aí. Quando eu lançar aí, né? Quando vir aí o Gear 5 aí. Aí a gente vai assistir, ok? Mas esse som ficou incrível. A edição ficou perfeita. Sensacional. E eu me arrepio tanto na parte ali no finalzinho que fala assim, breve, especial de Ash Blue. Perfeito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.